O golfe retorna às disputas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro depois de 112 anos de ausência. O campo olímpico de golfe fica na região da Barra e está próximo à Vila Olímpica e Paralímpica. Um evento teste hoje reuniu os melhores golfistas do Brasil. Foi um dia especial para os melhores brasileiros do ranking mundial conhecerem em primeira mão o campo de golfe olímpico. Com 18 buracos em uma área de 970 mil metros quadrados, a área segue um desenho limpo com vegetação baixa e ainda conta com dois lagos artificiais e capacidade para 15 mil espectadores. Sem contar os antigos moradores do local, tem coruja, quero-quero e até jacaré do papo amarelo escondido na área de mangue. A construção do campo dependeu da criação de uma área de proteção ambiental e uma equipe especializada acompanha a preservação da fauna e vegetação. O campo brasileiro vai marcar a história dos Jogos Olímpicos, já que a modalidade ficou de fora da competição por 112 anos. O campo de golfe olímpico foi construído com recursos da iniciativa privada e é um dos legados dos Jogos Olímpicos para o esporte nacional. A ideia é que depois das competições ele esteja aberto a crianças e jovens de projetos sociais, esportistas, amadores e, claro, atletas de ponta. Além de oferecer um equipamento importante para os atletas profissionais, a Confederação Brasileira de Golfe já estuda, inclusive, vários projetos de ação social envolvendo escolas e a gente quer trazer também a criançada para poder fazer uso desses equipamentos e com programas com apoio do Ministério do Esporte a gente vai subsidiar para que a gente possa, através da Confederação e das Escolas, popularizar o golfe para os nossos filhos. Depois dos Jogos, a administração do campo será feita pela Confederação Brasileira de Golfe, que tem parcerias com o Ministério do Esporte. Em 2013, foram investidos diretamente cerca de 3 milhões de reais, além do apoio financeiro a 31 atletas da modalidade somente no ano de 2015, o que representou mais 437 mil reais ao longo do ano. Esse campo, na realidade, será um desejo de consumo do mundo, do jogador de golfe vir a jogar. O Rio de Janeiro vai ganhar muito na parte de turismo de golfe, que hoje não faz parte do circuito do turismo de golfe.